Eu estava aqui justamente lembrando uma história. História de amor. Eu amo a Rodrigo desde a primeira vez que o vi. E também de guerra. Tenha cuidado. Ainda não fabricaram a bala que a Alemanha tá? O Tempo e o Vento. Estreia 13 de agosto a partir de 10 da noite. No Viva.